Um homem ativo, provedor do lar, que se preocupava com o bem-estar de todos, mas agora é quem precisa de cuidados e 24 horas por dia. Gésio Mauro Gil de Souza hoje tem 48 anos. Aos 47, em 2021, sofreu um acidente de trabalho. Caiu de uma altura de 3 metros. Ele se lembra de tudo, mas consegue falar muito pouco. O dia 24 de junho de 2021 mudou o curso da vida de todos nesta casa. O forro da marcenaria era de PVC e madeiras de suporte. Ao cair, ele sofreu traumatismo craniano e teve perda de massa encefálica. Ficou um mês internado na UTI. Depois que recebeu alta, teve que se alimentar por sonda um bom tempo devido a uma paralisia do lado esquerdo. O tratamento pelo Souza, ele teve há um ano e seis meses, foi quando ele acidentou, né, que o pessoal do Melhor em Casa atendia ele. Aí vinha o fonoaudiólogo, fisioterapeuta, vinha o médico também atender ele em casa. E ele ganhou alta, então, do Melhor em Casa. E o Souza, é tipo assim, abandonou. A gente não consegue. Ele fez uma tomografia em 2021. Era para ter esse retorno. No final de 2021 ainda não teve. Aí a gente conseguiu um encaixe para ele, né, na medicina também. Aí o médico pediu um novo exame, porque aquele que ele fez em 2021 já não prestava mais. Queria uma imagem nova. Aí a gente foi, tentou marcar retorno no final de 2022 agora. E o médico está de férias. Então, a gente nem sabe quando ele vai voltar. Aí a minha mãe fez um empréstimo de cinco mil reais para pagar uns exames para ele, né. O Gésio tem a profissão de marceneiro. E com ela, ele sustentava a casa, cuidava principalmente da mãezinha, a Maria das Dores, que hoje tem 71 anos. Desde o acidente, ele recebeu por um curto tempo o atendimento do programa de porta a porta da Prefeitura, que é o programa Melhor em Casa. Mas como a irmã dele, a Daiane, disse, após a alta deste tratamento e com o passar do tempo, o quadro dele regrediu. E ele precisa retomar. Isso vai acontecer. Mas é insuficiente para que ele volte a viver com a qualidade de vida que ele mesmo sonha, que toda a família sonha, andando sozinho, trabalhando e, principalmente, cuidando de todos. Gésio precisa retomar a fisioterapia e fonoaudiologia, mas para voltar a ter qualidade de vida, somente com um tratamento especial para reativar a musculatura. São cerca de 300 injeções que devem ser aplicadas entre seis a oito meses. Mas essa parte é somente particular e custa caro. Cada uma das injeções, elas custam 250 reais. E são 300 aplicações, sai no valor de 60 mil. E nós não temos esse dinheiro. E a nossa situação está precária. É tipo assim, quando chove, a nossa casa molha. O quarto dele, principalmente, quando vem chuva, foge de madrugada, não tem como. A gente põe ele em outro cômodo porque é perigoso. O chão molha demais, escorrega. O que a gente faz? A gente pega um cobertor bem grandão, grosso, e enrola ele para ele não poder molhar. A família sofre, tanto pela saúde frágil do gésio, quanto pela falta do básico dentro de casa. A única renda é um salário de pensão que a Maria das Dores recebe. É triste. A hora que eu passo no quarto, mais de um ano, ver meu filho. Eu vou pegar ele nos braços. Meu filho levanta, anda, tira, não dá que não tem. Vai ver o filho. Aí a menina é triste, triste, triste. De manhã cedo, o pão no cafézinho de manhã não faltava, chegava com a sacolinha de pão. Levanta, mãe, vem comer. É triste. Às vezes, falta até para a alimentação. Eles contam com a ajuda de parentes e amigos. Por isso, estão organizando uma vaquinha online e pedindo ajuda nas redes sociais. Remédio é muito caro. Então, a gente está fazendo um apelo para ver se a gente consegue um dinheiro, uma ajuda, para poder pagar o tratamento dele. E antes do acidente, ele que era o chefe da casa, arcava com as contas, tudo. Tudo, tudo. E agora está bem pesado, porque um salário não dá para uma pessoa sozinha viver, né? Imagina quatro dentro de uma casa. Então, a gente está fazendo vaquinha na internet, postagem, Instagram, Facebook, WhatsApp. Segundo a Daiane, os laudos mostram que ele perdeu o lado esquerdo do cérebro e isso pode comprometer a recuperação do lado direito, caso ele não faça o tratamento correto. As células do cérebro dele também estão morrendo e compromete, né? O lado esquerdo pode comprometer o lado direito. E a nossa maior preocupação é que ele nunca mais ande. Tanto para a mãe quanto para o filho, a esperança é o sustento da alma. Poder sair, voltar a trabalhar e comprar as coisas, eu vejo que vou melhorar. Tenho fé, esperança. Tenho esperança que meu filho vai andar. Tendo um alho Música 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 Música